Música Realizamos aqui hoje o 22º Encontro das Águas da Lagoa Teobaldo, onde tivemos uma participação de mais de 450 pessoas da comunidade, estudantes, lideranças, representando aqui o Poder Público Municipal. Tivemos representações de lideranças das organizações não governamentais e juntaram conosco para fortalecer esse movimento de conservação ambiental, de proteção do meio ambiente e desse bem mais precioso, que é a água, que é a temática que nos traz aqui para celebrar esse dia especial para todos nós. Música É muito importante para a escola, para os alunos, quando a gente fala que vai ter esse evento, eles ficam muito felizes em vir participar, tanto quanto a apresentação na dança, quanto a apresentação em arte. Então é muito importante esse evento para a comunidade do Cocais, para a escola José Cassimiro de Sá. Música Eu convivo aqui toda a minha vida, sempre conheci a Lagoa e sempre procurei defender o valor histórico dessa Lagoa. É muito importante para nós, no município, ter o privilégio de ter uma Lagoa desse porte, nessa altitude, nesse volume. Música Música Música